Lote 316, Honda NXR 150 Bros ES 1414 Oferta de 7 mil, 7 mil reais a oferta online 7, 7 mil, Campo Limpo Paulista mandando a oferta É pequena monte, IPVA pago Bros NXR 150 ES 1414 7 mil reais online eu tenho E autorizou eu vendo Dole uma, 7 mil reais a oferta online 7, 7 mil online eu vou vender Dole duas e 7 mil reais É o lote 316, 7 mil Ninguém mais? Vendido online Pizza daqui a pouco? Pizza, cerveja e coca É, daqui a pouco Lote 320, Cruze LT 1212 em leilão Veículo com indícios de alargamento Sinistro de média monta Eu tenho oferta de R$1500, eu tenho R$1800 R$1800 também de Mauá R$1800 eu tenho online por enquanto de R$19 mil Campo Mourão do Paraná R$19 mil reais eu tenho online por enquanto de R$19 E quem dá mais? R$19 mil reais a oferta online Dole uma, quem dá mais? É o lote 320 na tela Cruze LT 1212 em leilão E R$500 agora de Minas Gerais R$20 mil e R$500 eu tenho online por enquanto de R$20 mil e R$500 R$20 mil e R$500 online dole uma Quem dá mais? R$20 mil e R$500 A oferta online por enquanto de R$20 mil e R$500 R$20 mil e R$500 eu tenho? Pode cair o incremento para R$300 R$20 mil e R$500 O incremento agora de R$300 em R$300 É o lote 320 Cruze LT 1212 R$20 mil e R$800 eu tenho do Paraná R$20 mil e R$800 eu tenho online por enquanto de R$20 mil e R$800 R$20 mil e R$800 online eu estou pegando condicional Dole uma, quem dá mais? R$20 mil e R$800 oferta online por enquanto de R$20 mil e R$800 E se não mais é condicional Dole duas, ninguém mais E R$20 mil e R$800 Se ninguém mais R$20 mil e R$800 É condicional online Lote 343 É uma Kawasaki Ninja R$420,20 Eu vou vender Dole duas e R$6 Dole uma R$18,600 online E R$8 Dole uma R$18,8 online São Bernardo R$19,00 Uma São Paulo mandando oferta R$19,00 eu vou vender E R$200,00 Uma Pequena monta R$19,00 e R$2,00 R$1,00 eu tenho quatro Uma R$19,00 e R$4,00 eu tenho online R$19,00 e R$4,00 eu vou vender Doni 2 e 6, Doni 1, 19 e 6 oferta online, 19 e 6 eu vou vender Doni 2 é lote 343 e 19 mil e 600 reais a oferta online, se ninguém mais, 19 e 600 Vendido online Lote 346, Honda XR 190 18 18 em leilão 84 eu tenho 84 e autorizou eu vendo 1 e 6 online, 8 e 600 eu vou vender 1, 8 e 600 oferta online, 8 e 600 online eu tenho e vou vender Doni 2 é lote 346, 8 e 8, Doni 1, 8 e 800 eu tenho de São Paulo a oferta 8 e 8 eu vou vender Doni 2 e 8 mil e 800 reais, se ninguém mais, 8 e 800 Vendido online Lote número 366 em leilão, XT 660R 15 e 15 em leilão, 24 mil reais eu tenho A oferta online e quem dá mais, 24 e 4 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais, 24 mil reais eu tenho A oferta online, Doni 1, 24 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais, Doni 2 e 24 mil reais A oferta online Venda Lote número 367, Fiat Argo 17, 8, Sinistro Pequena Monta 32 e 533 eu tenho A oferta online 33 eu tenho A i4 e 535 online 35 mil reais eu tenho A oferta 36 online E 500 eu tenho A oferta 37 mil A oferta online Quem dá mais, 37 e 538 38 eu tenho A oferta auditória por enquanto 38 mil e 500 online 39 e 540 mil 40 mil reais eu tenho E 500 eu tenho online 40 mil e 541 mil 41 eu tenho A oferta e 500 eu tenho 41 e 502 eu tenho A oferta auditória 42 eu tenho A oferta auditória por enquanto Não mais 42 e 500 online 43 eu tenho A oferta online 43 mil reais eu tenho A oferta online Uma 43 mil reais eu tenho A oferta auditória E 500 online 43 e 500 eu tenho 44 mil 44 eu tenho A oferta auditória por enquanto 44 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto E se não mais Dole duas E 44 mil reais É venda Lote 239 Honda CB 250 Twister 18 e 18 em leilão Sinistro de pequena monta 9 mil e 200 reais eu tenho Na Twister A oferta de Embu das Artes 9 mil e 200 eu tenho 9 e 2 online 9 e 2 e 4 9 e 4 Eu tenho 9 e 4 E quem dá mais A oferta de São Paulo 9 e 4 Cento eu tenho Mesa Dole uma É o lote 239 na tela 9 e 4 cento eu tenho Por enquanto 9 e 6 online 9 e 600 Entrou online E 8 e 10 mil 10 mil reais a oferta online De São Berlondres E 200 10 e 2 Entrou primeiro online Pode ser 10 e 4 E 6 online 10 e 6 cento eu tenho Online por enquanto 10 e 6 e 8 10 e 8 cento Oferta online 10 e 8 cento online Eu tenho 10 e 8 E quem dá mais 10 e 8 cento eu tenho 10 e 8 10 e 11 mil 11 eu vou vender Dole uma 11 mil reais a oferta online 11 mil reais eu tenho online E 200 11 e 2 na primeira Uma 11 e 200 comigo Para ter a oferta Por enquanto 11 e 2 E 4 online Uma 11 e 4 cento eu tenho online 11 e 4 eu tenho E vou vender Dole duas E 6 11 e 6 cento Voltou Uma 11 mil e 6 cento Eu tenho 11 e 6 a oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 11 mil e 600 reais Comigo para ter a oferta 11 e 600 Vendido aqui na primeira Parabéns 11 e 600 Lote 90 MX10 Eu tenho a oferta auditório Por enquanto Não mais 10 e 8 cento eu tenho A oferta A oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole uma 10 e 8 eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas 10 e 8 cento eu tenho 11 mil e 600 reais A oferta online 11 eu tenho online Uma é 11 mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas 11 mil reais A oferta Online Venda Lote número Do lote 118 Ao 129 São veículos Recuperados De financiamento Pelo Banco Pan É Banco Pan Lembrando os senhores Que era Crésimo de logística De 100 reais Para as motos 390 reais Para veículos De 840 reais Para caminhões Ônibus E vans Tá aí E o IPVA 2023 Está pago IPVA pago Para os veículos Do Banco Pan Tá lá É o lote 118 Na tela E a Marra FZ25 Fazer 17 e 18 Em leilão 10 mil e 800 reais Eu tenho Tá com 64 E quatro mil rodado 10 e 200 Eu tenho online Por exemplo Do 10 de 8 E quem dá mais 10 e 800 Eu tenho oferta online Por exemplo Do 10 de 8 É o lote 118 Na tela Fazer 17 e 18 Em leilão 11 mil 11 e 2 Eu tenho 11 e 2 e 4 11 e 4 Eu tenho oferta online Por exemplo 11 e 4 é de São Paulo E quem dá mais 11 e 4 Eu tenho oferta online 11 e 4 e 6 11 e 6 É Campinas Mandando oferta 11 e 6 Eu tenho 11 e 6 E quem dá mais 11 e 6 Online 11 e 6 Eu tenho E tô pegando Condicional Dole uma 11 e 6 100 oferta online Por enquanto 11 e 6 11 e 6 Online É condicional Dona e duas Banco Pão Vendendo E oito 11 e 8 Também online 12 mil 12 e 12 mil 12 e 12 mil São João Batista Na Glória É Minas Gerais 12 mil reais Eu tenho Ainda Condicional IPVA Pago Dole uma 12 mil reais A oferta online 12 e 12 mil Online Eu tenho 12 mil E se não mais É condicional Dona e duas É o lote 118 12 mil reais A oferta online Se não mais 12 mil É condicional Online Lote 151 Em leilão Lote 151 C2 Allianz Seguros Vendendo Veículos Sinistrados Em pequeno Monta Daí haverá Um acréscimo De 230 reais Referente A logística Por conta Do comprador Lote 151 XT 660R 2006 Seis Em leilão Tá aí IPVA Tá pago Pela Aliens 17 mil e quatrocentos Eu tenho A oferta É online Sinistro Pequena Monta 17 mil e quatro Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho A oferta online 176 Eu tenho Oito 178 Eu tenho A oferta online Não mais 178 Eu tenho 18 mil Dezoito mil e docentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais Oito e dois Eu tenho A oferta Oferta online Não mais 18 e dois Eu tenho A oferta online E tenho Dezoito e quatro A oferta online Por enquanto Quem dá mais Oito e seis Eu tenho A oferta online Dezoito e seiscentos Eu tenho A oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender do Liuma, 18 600 eu tenho, a oferta online por enquanto, e 8 eu tenho e vou vender do Liuma, 18, 8, 19 mil a oferta online do Liuma 19 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais, e 200 eu tenho do Liuma, 19, 2 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender e 4 eu tenho alferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 17,4 eu tenho 19,4 eu tenho, e vou vender, dou-lhe duas e 19.400 alferta online venda lote número 385 Yamaha MT 2020, sinistro pequena monta 13.400 eu tenho alferta online 13.400 eu tenho, alferta online por enquanto e 6, 13.600 eu tenho, alferta online quem dá mais 13.600 eu tenho alferta online, não mais 13.600 eu tenho 8, 13.800 eu tenho alferta online por enquanto 14.000, alferta online 14 eu tenho alferta, alferta e 200 eu tenho alferta online 14.200 eu tenho 14.2 eu tenho A oferta online E se não mais eu dou-lhe uma 14.200 eu tenho A oferta online E se não mais e quatro 14.4 eu tenho e vou vender Uma, 14.4 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 14.400 Venda Lote 383 Triumph Tiger 19.20 sinistro pequena monta 34.000 eu tenho A oferta online Quem dá mais 34 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais e quinhentos 34.500 eu tenho online 35 online e quinhentos online 35.600 eu tenho A oferta online 36 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais e quinhentos eu tenho A oferta online 37.000 A oferta online por enquanto Quem dá mais 37 eu tenho A oferta online Não mais 37.500 eu tenho A oferta online por enquanto 38 eu tenho A oferta, oferta online Não mais 38.000 A oferta online por enquanto Uma 38.000 reais eu tenho A oferta e quinhentos eu tenho A oferta online 38.500, 39.000 39 eu tenho A oferta uma 39.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais Dou-lhe duas e 39.000 reais A oferta online Venda Tem mais o que fazer não Palhaço Lote 387 Cavazak Z300 15.600 em leilão É sinistro Pequena Munda 9.000 reais eu tenho A oferta Quem dá mais que 9.400 e 6 Eu tenho 9.800 eu tenho A oferta online 9.800 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 9.800 eu tenho Oferta online Condicional do Liuma 9.10 eu tenho Oferta online Condicional do Liuma 10.000 reais eu tenho A oferta e 200 eu tenho Condicional do Liuma 10.200 eu tenho A oferta online e 4 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Uma 10.400 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 10.400 A oferta online Venda Lote número 5 Yamaha MT03 ABS 2020 Em leilão Tá na tela? Eu tenho a oferta online E na passarela Olha o tijolo hein Pensei que você ia dar um RL aí agora Ia chegar numa roda só Tá aí 18.18.18 eu tenho Quem dá mais que 18.000? 18.000 reais eu tenho Você não aguentou né? Você não aguentou ficar longe disso 18.500 eu tenho comigo Plateia 18.500 eu tenho Plateia oferta E quem dá mais? É o lote número 5 É uma Yamaha 2020 Leilão 18.500 reais eu tenho Na plateia oferta por enquanto 18.500 E quem dá mais? 18.500 eu tenho comigo Plateia oferta por enquanto Pode cair o incremento pra 200 Se me confirmar 18.700 eu vendo 18.500 eu tenho comigo De preta oferta 18.500 eu tenho Plateia oferta por enquanto 18.500 E se não mais é condicional Dole uma Mais um clique eu vendo 18.500 eu tenho Plateia oferta E sete e nove E também online 18.900 online eu vou vender Dole uma 18.900 eu tenho 19.100 19.100 comigo Plateia oferta eu vou vender Uma 19.100 comigo Na plateia oferta eu vou vender Dole duas É o lote número 5 19.100 reais Se nem é mais Comigo Plateia 19.100 Vendido Preto Plateia 19.100 20.100